Abre Maria! Nossa Senhora de Nazaré! A nossa função é proporcionar segurança às pessoas que participam do SIR. A partir do momento que a pessoa entrou na marca, você levantou, a função é levar até o curso. Essa é a função e tem que ser levada. Essa função no SIR. Uma das que eu acho fundamental é o atrelamento. Abre Maria! 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 Abre Maria!